Se a Nissan Frontier tem tração eletrônica shift on the fly pra tirar você da lama, por que você não pensou no Nissan? Lama? Mano, a gente tá na lama? Saia da lama, venha para o feirão nacional Nissan. Frontier com taxa zero em 18 meses. Sentra, 49.990 reais. Livina, entrada mais 36 de 489 reais. E bônus adicional de até 3 mil reais. Este fim de semana, pense num Nissan. Tchau, tchau.